Estamos aqui na Lagoa Azul Vamos filmar um pouco aqui a Madonna A Cris Olha só, vou dar a comida do louca Esqueci, mãe desnaturada Agora que vai dar a comida dele Vai botar o de pressão, viu? Olha aí, pessoal, o Louguinha Louguinha, cadê você, Louguinha? Ele não quer comer, amor Cadê você, Louguinha? Tá rebelde Será que vai lá? Será porque está fazendo filmado? Da hora que eu coloco a comida, ele corre Ele está triste Está do calor Peraí, fechito, cadê ele quer subir, não? Não, será porque ele está triste, amor? Ele sobe quando eu coloco a comida para ele Está vivo Está nadando aí, velho É Louguinha? É O Louguinha não quer aparecer Está comendo É tímido, não é igual um casal, não Não Mas ele está, sei lá Não, eu não puxei para o espalho Bora, de novo Aqui, Louguinha Louguinha Está fazendo vergonha, o Louguinha, olha Louguinha, você está me fazendo vergonha? Está tímido, ele Desde ontem Desde ontem que ele está triste Olha aqui, pessoal Vem dar um tour aqui na Madonna, amiga Na Madonna na estrada Mostra aí, a Madonna Para a gente Olha como é linda a Madonna Vem para as compras A Madonna na estrada, pessoal Olha só Aqui fica um fogãozinho Olha aqui o detalhe Onde está a cortina A cortina aqui com a pia Ainda tem a luzinha, olha Olha aí, amiga Diga lá que sou o cachorro Diga lá que gosta do suco de baracujá Diga lá Olha o detalhe O puxador do Lamario Está ali, olha Bond House E o coração e a Cris Uhul Muito linda a Madonna Muito chique Topzeira Topzeira Aí a cama deles Madonna na estrada, né De a super perua A Madonna, gente Que é super perua O mini guarda-roupa, né, amiga Tem uns armários aéreos Muito legal Muito detalhadozinho Tudo isso a Cris que Que fizemos Coração e Cris Tudo à mão, né Tudo artesanal Para o acervo deles Tudo artesanal, ó Tudo Nada pago E eles estão aqui Vieram de Minas Gerais Eles moram em Minas Gerais A Cris é daqui Aí viemos visitar a família Aqui em Roraima Boa Vista, né E dia 20 por aí Nós estamos partindo Para Minas de novo Uhul Roraima na estrada As portas estão abertas Lá em Minas Gerais Na casa da Madonna na estrada E é isso aí Acompanhe o canal deles Madonna na estrada Estamos juntos misturados, né, amiga Vieram aí pela 319 E vão voltar pela 319 Fizeram uma aventura ótima Tá certo, Cris Obrigada Já está preparada Uhul Tá certo Obrigada, Cris De nada, amiga Tá lá A porta está aberta Lá em Minas Gerais Para vocês Obrigada Roraima na estrada Uhul Olha como a Madonna é linda A gente veio acampar com eles Passar um momentozinho Passamos um momento Muito agradável com eles Aqui na Lagoa Azul Fala assim O suco de maracujá Não acaba E o suco de maracujá Não pode faltar É isso aí Olha o louco O louco agora está em cima Olha, gente Agora ele está comendo Daqui a pouco Coração vai trocar a guinha dele Olha aí, pessoal Peixinho Mostra os outros Ela tem uma família A família completa Aqui na Kombi Aí agora tem um Thor Olha o Thor Que é o Thorzinho Que está sapecando Aqui nesse sol Vai ficar bem aqui Tem o Joãozinho O Joãozinho E agora novo integrante O Ceroti Que é a Bortinha Ceroti Eita Muito bem Ela anda com a família completa Aí Tá vendo que eles não dão trabalho O mínimo trabalho é o É o louco Tem que trocar a guia dele Três bolinhas de manhã De tarde e de noite Mas o resto não come nada Uhul Olha o bagulho Está aqui em cima Ela desceu Ele estava comendo Olá amigos Vamos aqui Agradecer os nossos amigos Que passaram aqui por Roraima Márcio e Cris Do canal Madonna na estrada Seja tudo junto Por essa oportunidade De conhecermos Irmos acampar com ele Um casal topzera Como eles dizem Márcio Pessoas maravilhosas Realmente foi um prazer Ter conhecido vocês Espero que logo logo A gente possa se reencontrar E que Deus abençoe vocês Grandemente Em nome do Roraima na estrada E de todo Campista de Roraima Aqui Deixamos aquele abraço Para esse casal Topzera Acompanha aí pessoal Madonna na estrada Com Cris e Márcio Show Eu vou voltar pro meu passado No meu tempo de criança Tempo em que eu era feliz Com gente cheia de esperança Os bilhetes no colégio Vou falar com meu amor Ai, ai, ai Meu amor Bombarquinho, bombarquinho Deixa nós passar Carregado de filhinhos Pra Jesus criar Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar A gasta pintada Que foi que te pintou Foi a velha cachembeira Por aqui passou E tantas outras canções Que nem me lembro mais Queria só cantar No tempo de areia Fazia poeira Puxa lagarta Na ponta da orelha No tempo de areia Fazia poeira Puxa lagarta Na ponta da orelha Feira, uva Maçã, salada mista Beija, beija a boca Da garota mais bonita Peira, uva Maçã, salada mista Beija, beija a boca Da garota mais bonita Eu vou voltar pro meu passado Pro meu tempo de criança O tempo em que eu era feliz Com gente cheia de esperança Os bilhetes no colégio Vou falar com meu amor Ai, ai, ai Meu amor Bombarquinho, bombarquinho Deixa nós passar Carregado de filhinhos Pra Jesus criar Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Vamos dar a meia Volta, volta e meia Vamos dar Na gasta pintada Que foi que te pintou Foi a velha cachembeira Por aqui passou E tantas outras canções Que nem me lembro mais Queria só cantar No tempo de areia Fazia poeira Puxa lagarta Na ponta da orelha No tempo de areia Fazia poeira Puxa lagarta Na ponta da orelha Não tem mais